Todo mundo com a mão pra cima pra nós começar bonito Pois é, irmão! Pois é, irmão! Pois é! Pois é, irmão! Pois é, irmão! Pois é, irmão! Pois é! Pois é, irmão! 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 Quero ver? Pois é, irmão! Pois é, irmão! Pois é, irmão! Pois é, irmão! Pois é, irmão!